Bom dia, hoje vamos fazer, deixa eu desligar aqui a televisão, vou abaixar o volume, né? Um pano de prato natalino, bem legal agora, né? Porque aquele lá foi mais simplesinho, quero os batemão, hoje vamos fazer um pano de prato. Vou passar a medida aqui do meu pano de prato pra vocês, tá bom? Vamos lá, gente. De comprimento, ele tem 69. Pra quem viu lá, que eu falei que tinha dividido o meu pano de prato no meio, eu cortei ele aqui, ó, pra fazer dois batemão, tá? E de largura, deixa eu colocar aqui. De largura, ele tem 44, ele é bem grandão, tá bom? Vou colocar o celular aqui no tripé pra eu dizer a vocês qual vai ser a nossa ideia de hoje. Aqui tá nosso pano de prato. Peguei um pedaço vermelho, não li que é torto, mas a pessoa aqui ajeita na hora de costurar, tá? Esse vai ficar embaixo. Vamos colocar esse em cima. Eu vou lá na máquina, vou passar uma costura pra unir os dois, tá? Direito com direito. Aí você vai vir aqui, vai passar uma costura reta e ele vai ficar assim. Deixa eu ver aqui mais ou menos quanto tem de... Olha, ele tem quase 25, tá? Os dois, quando eu unir. Mas você pode fazer menor. É porque eu tô aproveitando. Então, eu vou lá unir e venho aqui pra mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Gente, unir. Você pode ir no ferro, passar o ferro, tá? Eu não passo, eu já falei pra vocês que eu tenho uma preguiça da gota. Deus me perdoe. Então, agora a gente... Ó, o pano de prato aqui, ó. Tá o direito. Você vai virar. Presta atenção aqui nesse detalhe. Aí você vai... Pode colocar... É o... O alfinete, tá? Ó, passa o ferro direitinho. Não vou passar. Você vai colocar... O alfinete vai passar uma costura nele aqui, tá bom? Então, eu vou passar essa costura aqui e já venho mostrar pra vocês. Lá na máquina, passei a costura, tá vendo? Aí vai ficar assim, direito com direito. Você vai vir aqui... Vai colocar... Deixa eu botar o tripé aqui. Pera aí. Vamos a ajeitar esse tripé. Até parece que eu não tenho um tripé grande, né? Aí você coloca o pano aqui, ó. Isso aqui é o lado do avesso, tá? Você vai colocar o pano aqui e vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai enrolando. Chegou aqui, ó. Tá vendo aquela costura que a gente fez, direito com direito? Você vai pegar... Pera aí. E vai unir aqui, ó. Olha. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. Coloca o alfinete. Vou ter que dar uma paradinha aqui no pano. E vai colocar o alfinete aqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa parte foi a que nós enrolou. Essa parte aqui, ó. Foi a que nós enrolou. Tá vendo? Então, a gente vai ter que colocar aqui. Que a gente vai passar uma costura aqui. Deixa eu alinhar aqui. Assim. Ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Né? Compre alfinete, gente. Vocês estão aprendendo assim como eu? Ó. Pronto. Agora eu vou passar uma costura lá aqui, ó. Tá vendo? Passar uma costura aqui de novo. De fora a fora. Tá? Passei a costura, ó. Vamos tirar aqui. Vou cortar esse excesso logo. Por isso que eu falo pra vocês. Que eu acho... Eu... Eu tenho a mão muito torta. Eu corto a raiva e fica torta. Mas como é aqui pra casa, gente. Não é pra venda. É pra uso pessoal. Então. Eu faço do jeito que eu consigo fazer, né? Ó. Tu vai vir aqui. Tá vendo? Tem aqui o paninho. A gente vai desvirar com calma. Ó. Tá dando pra ver, né? Vai puxando aqui. Ó. Vai ajeitar. Olha só como ficou. Esse lado é o lado do direito. Ó o lado do avesso aqui. Tem que passar o ferro, viu, gente? Não tem como. Aí ficou assim, ó. Lado do direito. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou o vermelho. E o lado do avesso ficou o natal, tá? Que é quando você colocar, ó. Tá vendo? Aí agora você vai lá no ferro. Passa o seu ferro bonitinho. Tá bom? Tá bom? E vamos aqui agora, ó. Eu vou tirar esse excesso. Deixa eu tirar logo. Não precisa fazer desse tamanho, não, gente. Isso aqui é porque é sobra, tá? Faz do tamanho... Passando os dois dedos só do pano de prato. Olha só. Aqui embaixo... Esquece que o celular tá pra cá. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar uma fita, que é o que eu vou fazer, tá? Aí aqui o acabamento, ó. Você vai virar aqui. Ó. Vai ser o acabamento. E vai passar uma costura. Pode ser da cor do tecido ou branca mesmo. O meu já tá com barradinho, ó. Lembra? Compre um pano de prato já com barrado, que facilita a sua vida. Então, vou passar a costura. E colocar uma fita, que é essa dourada aqui, ó. Vou colocar essa fita aqui. Tá bom? Essa é a mesma coisa. Eu coloquei... Mesma coisa não. Coloquei o direito do pano com o avesso. Aí a gente faz essa droga aqui, ó. Na hora que for passar a costura, tá? Dos dois lados. Pra quando virar lá, ó. Ficar certinho, ó. Igual aquele que a gente fez. Ó. Aí quando virar lá, a gente vai fazer a barrinha. Tá bom? Vou logo passar essa costura aqui. E já mostro. Uma costura reta virando esses lados. Gente, deixa eu corrigir aqui, ó. Vai ser avesso, tá? Com o avesso do tecido, tá? E vou passar a costura reta aqui, virando aqui, ó. Tá bom? Vai ser assim. Beleza? Senão vai ficar errado. E você vai me embater depois. Então, é avesso. E avesso do tecido. Porque quando a gente virar, o direito vai ficar pra cima, tá bom? Ó. Passei a costura. Virei, ó. Virei de um lado aqui. Virei aqui do outro. Deixa eu focar, ó. Aí vamos virar pro direito. Deixa eu colocar aqui. Aí vamos virar aqui pro direito, ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Deixa eu... Vai ficar aqui, ó. Você vai lá no ferrinho. Você que tem paciência pra isso. Passa. Aí aqui, vou fazer a barra, ó. Tá vendo? Vou passar a costura. Vou vir de lá. Né? E se eu quiser, eu já posso até colocar a fita. Ó. Já prendo a fita aqui. Ou se eu quisesse, poderia só fazer isso daqui. Passar, drobar a fitinha aqui pra dentro, ó. Aqui, ó. Tava ela pra dentro assim. E vinha com ela também. Ó. Fica bom também. Tá bom? Então, vou fazer isso agora pra gente finalizar. E terminei. Essa parte aqui, eu coloquei um zigue-zague aqui, ó. Tá vendo? Tô aprendendo. Tô aprendendo. A hora sai, né? Uma coisa boa. Mas ficou assim. Ficou legal, ó. Colocar lá no ganchinho pra vocês verem. Que aparece o outro. Tá vendo? Ó lá, ó. Fica massa, véi. Então, se vocês quiserem, vocês fazem aí. Se vocês quiserem que fique a estampa desse lado aqui, ó. Ou vocês fazem um tecido só. Ou vocês colocam ele na parte de... Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Na parte de cima. É. Que a gente passa primeiro essa, né? É, vocês tem que colocar ele aqui, ó. Primeiro. Primeiro coloca ele pra depois colocar o outro, tá? Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu colocar lá. Coloquei os três aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Como fica. Se colocasse muito detalhe desse outro aqui. Ia ficar muito chamativa. Cheguei. No caso. Se eu for no dia usar. Ó. Né? Já não fica tão... Cheguei. Por causa do só... Simplesinho mesmo. Mas ficou legal. Lembrando que eu não sou costureira profissional, tá? Isso é só uma ideia pra vocês terem assim. Eu tô fazendo aqui pra casa pra mim. Aprendendo. Tô precisando. Vou fazendo. E vou aprendendo, né? Então, esse foi o modelinho de pano de prato. Espero que vocês tenham. É simples. É simples. Mas... Dá pra... É... Decorar a cozinha. Ficar bonitinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Deixa o joinha. Que não tão deixando joinha. Deixa o joinha pra mim. E até o próximo vídeo. Beijo da Sil. Tchau. 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 Obrigado.